Você está num momento lindo com o seu namorado, o Deco, quando você diz... Ai, Renato. Renato? A melhor solução para este problema é... A. Que Renato, eu disse meu gato. B. Para o mundo que eu quero descer. C. Calor, hein? D. Ratiei. E. Só para ver se você estava atento. Difícil mesmo é a vida. Vestibular, a gente dá um jeito. Universitário. Universitário.